Eu tava meio sem fazer nada na cidade do cachorro deitado Até que eu recebi uma notificação no meu celular Oxi, mandaram um áudio Açúcar, tu ouvi lá a nova atualização do Pop Playtime? Vixe, pior que eu não vi não, hein Agora é capítulo 3 Caraca, eu quero muito jogar esse jogo Só que tem um problema, ele tá quase 50 reais e eu não tenho esse dinheiro Escutando isso, o Márcio Espaguete saiu da casa dele em direção a mim E ele tinha um pendrive na mão Açúcar, eu vi que você quer jogar Pop Playtime 3, só que não tem dinheiro Eu tenho esse pendrive aqui, que tem o Pop Playtime 3, o 4, 5 e o 6 Tem vários, na verdade Por 10 reais, ele é seu, pode jogar Caraca, que legal, hein É, é muito legal, sim Eu quero Mais primeiro dinheiro, mocinho Então eu passei uma transferência pra ele, no valor de 10 reais Muito bem, obrigado Quer ver que ele vai bater nas coisas? Ele é meio cegueta Olha por onde ele tá indo, meu Deus do céu Bom, eu espero muito que isso aqui não seja vírus Eu vou testar cada um dos jogos que tem aqui Ok, na pasta a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos Eu acho que compensou E o nome da pasta é Pop Playtime 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai Esse é o nome da pasta Então vamos abrir esse primeiro aqui Eita, começou Meu Deus do céu, que gráfico maravilhoso esse, né Meu Deus do céu, velho Parece joguinho de calculadora Vamos começar então, start Carregando Eu não sei se foi um bom negócio não Mas como tem bastante jogo, eu acho que sim Ai, começou Eita, meu filho, que que é isso, hein O mapa foi feito com massinha Ok, vamos lá Seja o que Deus quiser Eu tenho medo Porém, eu tenho que achar uma chave dourada Ai, encontrei a chave dourada Tá em inglês aqui Mas que mira é essa estranha redonda Peraí, se tem algum mistério, será? Vamos olhar em todos os detalhes Porque cada detalhe importa Bom, aparentemente não tem nada Só vamos em reto só Ok, passei ali Ah, não é possível que aquilo ali seja Ah, tá, aquilo ali é a porta Eu tenho que achar a chave dourada E essa música estranha Caraca, velho Mas tá tão difícil assim Encontrar essa chave dourada Você tá doido Aqui atrás não tá Porta Tá Aqui dentro eu entrei Ah, achei Tá, como é que pega? Ah, tem que clicar Nossa, essa chave aqui Parece que foi feita no paint, mano Olha isso O negócio não tem sombra Não tem nem textura Não tem nada Que horror Tinha que ser o Marcio Espaguete Vender um jogo desse jeito estranho, né? E olhando parece que cada jogo é pior E olha que esse é o primeiro Vambora Nossa, abriu Falou que eu completei a tarefa Deixa eu só dar mais uma bisoiada aqui, né? Porque vai que tem alguma coisa importante Não, acho que não tem nada Vou entrar Meu Deus Tem que encontrar outra coisa Nossa, tá na mão dele Alguma coisa de importante, ó Acho que tem que pegar Pera, vou pegar vinho aqui assim Ai, pega logo Peguei Tá, o que eu tenho que fazer? Ah, tá, ok Tem que fazer alguma coisa assim Tem várias missãozinhas Nossa, eu sou um gênio Eu sou um gênio Mas cheio de anúncios Não, o jogo tá me avisando as coisas Caraca, pera Aqui a porta Achei que esse monstro ia me atacar Só que esse jogo é tão mal feito Que nem esse ele faz, ó Eu consigo atravessar ele Ah, tá Ok Ele é um holograma Vamos continuar Vamos ver pra onde isso vai dar Certo Agora sim Eu vou finalmente conseguir a mãozinha Ó Olha, que legal, meu Será que aqui tem alguma coisa Pra me fazer com essa mão? Não Ali Vamos lá Mira e vai Mais perto Vamos ver Aê Tá, e aí O que tem que fazer? Vamos ver Mas rapaz Onde que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que ligar isso? Ah, aquele já foi Acho que tem que fazer mais esse agora Não, porque não tá Ah, tá Ok, certo Mais uma técnica concluída E ali abriu Vambora Meu Deus Pra um jogo de, sei lá Alguns centavos Isso aqui até que valeu a pena Na verdade é alguns reais Porque eu paguei 10 reais Será que é isso? Ah, que que é isso? Meu Deus Eita Eita Eu não sei se eu tenho coragem Que é isso? Aperta o botão Não dá pra cortar É Ele conseguiu me pegar Não acredito Eu vou reiniciar tudo Vai pro próximo jogo Que tá tirando Certo, esse primeiro já foi Vou excluir sem dó nem piedade Agora vamos pra loucura Playtime Deve ser muito divertido Vamos dar play aqui É quase igual Não, eu quero esse difícil Modo difícil logo Meu Deus Mano, e aquela história Eu tenho que achar a chave Aonde que tá a chave? Agora eu já não sei Deve estar em um lugar mais difícil Mais fácil, quer dizer, né? Porque é uma salinha Aí Nossa Pelo menos a chave aqui tem textura Agora vem Abre aqui Ih, a mesma mensagem Meu Deus do céu Tudo jogo cópia A cópia da cópia da cópia Eita Olha lá ele Quem tá vindo atrás de mim, ó Olha quem tá vindo atrás de mim Não tem como jogar isso aqui nele Esse rojão Ele vai ver só o dele Ele vai ver só E aqui tem como abrir Tem nada Tá trancado Lascou Eu tô ferrado Pera lá Acho que é por esse lado Que eu tenho Ai, credo Não Eu vou esperar ele passar Deixa ele passar Tá tudo bem Tá tudo bem Passa lá Pode ir Pode ir, senhor Aê É, porque abriu aqui mais uma Abriu uma porta aqui do nada Ok Será que isso aqui ia abrir alguma coisa? Não, absolutamente nada Eu fiquei preso? Não, consigo abrir Tá, tá safe Ai, meu Deus do céu E aqui Ai, eu tenho que Eu tenho que ir a mãozinha Ele vai ver Deu um olé no bicho Deu um olé Sei lá as coisas Pai, essa é muito burra Ai Cadê? Cadê a chave? Cadê as coisas? É que eu preciso encontrar Tem coisa aqui Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Vai Deveu um tuque na cabeça Eu quero ir de novo Aquele palhaço vai ver o sol dele Eu tenho que Só esperar ele ir pra lá Eu acho, né Não, eu tenho que pegar esse aqui Vai, já pega a chave Ah, não Ele vai vir aqui pra cá Ele já vai vir aqui pra cá, velho Não era pra ser assim Ah, não, pera Eu tô escondidinho aqui Acho que ele não vai me ver, não Ele é tão burro Ele me viu Eu subestimei Eu subestimei a inteligência Não Brasileiro não desiste Deixa esse palhaço dele Vai ver o sol dele Ele vai ver só Deixa ele ir pra lá Volta pra cá, volta Eita Não, não volta não Aí Agora acho que ele vai pra lá Né Ele tá programado pra ir pra lá Eu acho Ai Achei que a porta tinha fechado Não, não vai pra lá não Ele só vai pra lá quando eu tô lá, velho Ele é muito esperto Eita Meu Deus do céu Respira Ai, meu Deus do céu Sacanagem isso aí, hein Vamos lá Vou ter que ir entrando de porta em porta Até ele sair dali Porque é ali que tem a chave Aí, tá Deixa eu fechar Não tem como ver, velho Eu tenho que ficar aqui esperando Aqui, ó Dá pra ver ele pela frestinha Ele tá bem ali, esse gordo Ai, meu Deus Ele anda deslizando Ai, não Eu não sei se eu vou Eu não sei se eu vou Ai Tá, eu vou agora Eu vou Eu vou Pego e caio fora Espero muito que ele não Não, 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 não Pera, pera, pera Ai Não, 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 não Não, velho Ele veio atrás mesmo Ele veio atrás Dá um zoião E se eu ficar aqui escondidinho Será que ele vê? Ah, ele vê Ah, ele tá ficando esperto Nossa, eu abri a porta Ele já tá aqui já Eu vou atrás dele Será que aí ele não vai Ai, ele vai vir atrás Meu Deus do céu Pera Ai, palhaço Olha, ele olha pra mim E não faz nada Calma Eu só vou abrir aqui Ok E eu vou sair Pronto Ok Abre Entra aqui dentro Deixa ele Ai, palhaço Fecha Ele tá fingindo que não tá me vendo Acho que só pra me ajudar Ai, ele fechou a porta da minha cara Filantra Cadê ele? Caraca, cadê ele? Eu não quero mais Toda hora ele fica me dando tuque Eu não aguento mais Esse jogo é impossível Última tentativa Pra não falar que eu sou noob Eu não sou noob Esse jogo aqui que tá impossível de ser jogado Ai, ele já tá atrás de mim já Já me achou Esse palhaço Não tá aqui Cadê? Tava aqui a chave Agora não tá mais Não quer fechar E eu tô travado Tá vendo que não é eu Esse jogo que tá todo bugado Lascado Não tem como, velho Olha isso Travou foi tudo agora Ah, não Vai pra lixeira Agora vamos jogar a mãozinha colorida Lá vamos nós Eu acho que não tem nada a ver Isso aqui com o Pop Playtime, né Mas ok Vamos dar play esse trem aqui Tarte Tá carregando Igualzinho o Pop Playtime Ah, subestimei Na verdade é assim Igualzinho Meu Deus do céu Tá, vamos ver qual que é Ok Certo E que que é? Ah, pra agachar Esse aqui é pra pular Tá bom Explore a igreja Tá falando Vamos explorar a igreja A única igreja aqui É isso aqui Nossa, mas que mapa estranho Que que é isso? Qual que é a igreja aqui? Eu acho que é isso Isso aqui Parece também Cadê? Isso aqui parece Não, eu tô bugado, velho Que mapa estranho Fica teleportando minha câmera Deixa eu ver se minha mãozinha Tá funcionando pelo menos Vamos lá Ok Tá funcionando Certo Nossa, ela vai longe, hein Meu Deus do céu Ó Eu consigo pular E eu consigo abaixar Certo Eu preciso explorar a igreja Eita, tem uma chave ali na igreja Vamos ver Que que é isso Deixa eu tentar pegar a chave Nossa, tem que ser muito bom de mira Peguei Cara, você é muito bom Pega o token caçador Espingarda Onde que tá a espingarda, cara? Na igreja não vai tá, né? Onde é a minha cabana? Talvez seja aqui Não sei Vamos entrar Nossa, mas ele anda devagar, né? Caraca Então, calmaria aqui Eu não sei onde é a minha cabana Vamos tentar Nossa, meu amor ficou por esse em algum lugar Não chave Tá escrito aqui Não chave Ok, não chave Vamos ver se tem alguma coisa aqui Credo, que que é aquilo, velho? Meu Deus do céu Que horror Que tenebro Cara, o mapa vai carregando desse jeito Eu não sei Possivelmente a minha cabana seja aquela ali Ninguém me falou nada Ó a minha sombra Como é que é Eu sou uma batata, velho Eu sou uma batata Ó Meu Deus do céu, mano Vamos lá Aqui parece algo de caçador, né? Pelo menos Vamos ver Ah Tá explicado Certo Nossa, eu tô ficando com medo agora Não vou conseguir pegar isso aqui Tá Tá tudo calmo É Ossos realísticos Ai, tá travando, mano Não chave De novo Uma miniatura Que bonitinho Ah Tá aqui, ó Boa O que que eu tenho que fazer, será? Pra quebrar esse trem Eu tenho que pegar algo desse tipo aqui, né? Olha lá Minha mão ficou presa lá Ei, eu consegui Entre na caixa de chapeuzinho vermelho Ai, Jesus amado Vamos lá Mas antes você falou pra mim passar na igreja Chapeuzinho vermelho fica pra aquele lado de lá Lá, ó Aparecer Eu acho que é chapeuzinho vermelho Não é possível Eu andando Em slow motion Que era Que que era pra mim fazer na igreja, né? Pra melhorar Porque, meu Deus do céu Que jogo medonho, velho Dá até medo Não, não tem nada não Ah, aqui Deixa eu tentar pegar Não quero pegar Pega trem Não vai nem com as duas Não quero pegar esse negócio Antes Eu nem lembro como é que eu fiz pra pegar aquele lá Ó, a espingarda Não quero Só foi Ah, eu não quero nem saber Eu vou pra lá Vamos lá na casa da chapeuzinho vermelho Que eu não sei se é aqui Ou é aqui Talvez seja aqui mesmo, né? Vamos ver Eu precisei de uma espingarda Não chave Será que é aqui mesmo? Vamos tentar aqui agora Talvez seja Não chave de novo Rapaz Do céu Não tô acreditando Não vai mais de jeito nenhum Meu Deus do céu Tem algo suspeito O que que tem essa estrutura aqui no meio do nada? Deve ter alguma coisa escondendo, ué Ah, tá Não chave de novo Nossa, não tem chave pra nada E onde tá achando essas chaves aí? Eu não sei O mundo inteiro tá bloqueado pra mim, cara Não é assim, não Mano, mas pra mim A casa, assim Mais característica da chapeuzinho vermelho É essa aqui do lado Não é possível Eu tô subindo aqui por cima Quer ver que daqui a pouco eu... Ai, meu Deus do céu Quer ver que eu fiquei bugado aqui? Não, não fiquei Ah, as velas bugadas Mas era carinha Parecia que tava bugada Mas tá Hum, o que que tem pra cá? Deixa eu ver Não chave também Ah Aqui, ó A pista Volte para a igreja Primeiro pode haver algumas novas pistas Tá, tem nova pista Ah Tem algo aqui Cadê a chave? Agora eu quero Tem mais pista? Não Tá, eu preciso de algo Eu preciso de algo Agora aqui Será que isso aqui abre? Não abre Será que tem alguma coisa no piano? Não Ai, bugou tudo Mano, era... Acho que eu consigo pegar daqui, ó Ó Aí Não consigo Por que tem esse ícone? Não tem nada aqui no púlpito do pastor Nenhum anúncio tá funcionando pra mim ter dica Volte para a igreja pra pegar a chave da casa de chapéuzinho vermelho Hum, tá lá embaixo Encontra e entra na casa de chapéuzinho vermelho Entra no porão Certo Ok, eu vou tentar Tá, eu coloquei a arma aqui Não sei o que aconteceu Mas parece que eu perdi a arma Poxa Devorva Devorva Oxa, eu perdi minha espingarda Eu acho que esse jogo aqui tá bugado Açúcar Que é? O jogo da mãozinha colorida tá realmente bugado Desculpa Eu sabia Eu sabia Então deixa eu já apagar ele E vamos pro próximo Ok Vamos começar aqui Play no mundo Vamos ver O que que é isso? O que que tem a ver? Isso aqui nem é anúncio Esse é o jogo Eu não entendi O que que tem a ver com o Pop Playtime, cara? Esse jogo é o mais bugado de todos Como é que vai pra te sair? Não tem como sair desse jogo aqui não? Volta Ah, meu Deus do céu Pera aí, vamos ver de novo Não é possível Tá, vamos ver isso aqui Ok Estão me ligando Ó, a musiquinha Vou atender Que isso? Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu Eu vou desligar Não quero saber Tem vários joguinhos Mano, mas que jogo bugado Aqui Não, isso definitivamente não é Pop Playtime, cara Esse aqui eu fui enganado de verdade Scroi Vamos pro próximo Não sei o nome 2 Ok Tá começando o jogo de não sei o nome 2 Vamos lá Qualidade duvidosa como sempre, né? Tinha que ser o Marcio Espaguete Não quer clicar Não vai Tô clicando e não vai Véi Eu juro que eu tô tentando clicar e não vai Eu vou tentar abrir e fechar Vamos lá De novo Tá abrindo E aí eu clico E não existe jogo Isso é tudo uma mentira Não existe jogo Só tela inicial Aí se você clicar aqui Aí vai Vai pro Play Store Não sei porquê Vamos tentar de novo Só que agora com internet Ó, tô com internet Ok Agora foi Não sei porquê Mas parece que foi Eu acho que eu lembro desse jogo Eu acho que eu lembro desse jogo aqui, hein? Bom Não sei não, hein? Mas é diferentinho Meio bugado Mas vamos ver lá qual é que é desse jogo Credo, véi Tá tudo queimado os carros, mano Que horror Tudo véio Na verdade tá enferruzado Meu, os carros tá tudo enferrujado, mano Ok Eu quero Me dê Me dê que eu preciso Tá, tá funcionando, ó Tá funcionando direitinho Será que eu tenho que... Ah, tá aqui, ó Tá bem bonitinho pra gente Boa Nossa, devorva meu braço E aqui... Que isso? Ah, uma chave Ok Me dê a chave Eu gosto de chaves Chaves são importantes para nós Mas toda missão é isso Certo Tem um avião com zóio aqui Eu tenho uma chave Pra onde eu tenho que colocar essa chave? Será que é aqui? É aqui Beleza Ah, trancou Já vi essa história em algum lugar, hein? Que tinha trancado a chave Nã-nã-nã Ah, quer ver? Cadê o palhaço? Cadê o palhaço? Não, não tem palhaço aqui, não Eita, pera O que que é isso aqui? Eita, um cartão de acesso Ah, eu quero ver Vou apertar, continua E vai ter um anúncio Esse caminhão aqui Acho que nem tá bem, não Mas acho que ele não tá muito bem, não Deixa eu ver Vamos explorar sempre, né? Olhar por baixo Se não tem nada Vamos subir Vamos subir as escadas Ah, ok Coloca aqui Ai, não Não Certo Essa música tá meio rupilante, né? Nossa, tem muita coisa aqui agora Tá, eu preciso da outra mão Que que é isso? Ah, eu preciso formar uma frase Eita, que 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 é aquilo ali? Arrepiei Que com medo agora Nossa, mano É tipo palhaço Eu não consigo passar na porta Eu tô gordo Ok, Y Ai, véi, não Sai daqui Que que é isso? Abre a porta Abre a porta Não quer abrir a porta Nossa, que mapa grande é esse, cara? Gigantesco Ah, não Eu tô voltando Não, pera aí Deixa eu a primeira apertar esse aqui Ah, eu preciso do dois mesmo Não vai ter jeito Ai, que coisa Você tem Você tá meio suspeito, hein? Ah, aqui tem coisa Aqui, ó Peguei S Falta o T Ali Pra toys, né? Pronto Show Agora volta lá Não, não é que não Pra cá Ai, meu Deus do céu Ai, é o It A coisa Tá doido Que trem feio Olha Não, querido Volta pra cá Não, não é que não É aqui, é aqui Vai, entra, entra, entra Para de bugar Pronto, boa Consegui Ai, anuncio de novo Tá, consegui Mas e aí? Ah, tá Abriu aqui Nossa, boa Deixa eu pegar a minha Meu Jesus Como é que pode, né? Ele deve ganhar muito dinheiro Tá, voltemos Voltemos Passa pela porta, por favor Deixa eu ver Cadê só Ai, o It A coisa tá ali Eu não posso ir Tomara que ele não venha pra cá Sorte que ele é cegueta também Que nem o Marge Espaguete Vamos pra lá Ok Aí coloca esse aqui E esse aqui Eita, louco, hein? O subterrâneo E aqui O que tem que fazer? Ah, eu completei o game Era só isso Tá bom Beleza Deixa eu excluir o não ser o nome 2 E vamos pro último Que é o Pop Playtime 3 Eu acho que esse aqui é oficial, hein? É, espero muito que esse jogo bom E olha o botão de play Como é que é, meu Jesus Mas não sei não, hein? Começou Começou Nossa, o que é isso? Bender? Parece Bender Ok É meio vermelho, né? Deixa eu ver se tá funcionando Nossa, esse aqui é rápido, hein? Tá doido O que é isso? Ah, pelo menos aqui tem física as coisas, olha Ui, que legal, meu Tem física Esse é o mais bem feitinho até então Ah, a bola vai me travar na porta aqui Tá, ok, era pra me seguir a moça Mas eu não sei onde a moça está Deixa eu... Ai, travando pra cara Travando muito, doido Tá, doido Deixa eu pegar a guitarra Ó Ai, que legal Bom, aqui eu acho que não vai ter nada É, aqui não vai ter nada não Deixa eu vir pra cá Bom Caminha pra cá E eu estou ficando com medo Esse mapa é meio tenebroso, né? Ó, porta trancada Porta trancada Vamos seguir reto Parece a Barquimus aqui Tá louco? Tem muitos lugares Tá, ok É, eu preciso de encontrar a chave Como sempre, né? Encontra a chave Ei, que loucura Tá, muito obrigado Agora eu consigo descer Subiu, eu não consigo? Qual que é o sentido, então? Será que tá aqui embaixo a chave? Não Ai, mas que trem Esse jogo tá tirando Um jogo sem sentido Sem lógica Eu sou muito burro, né? Ah, eu acho que tem que Fazer alguma coisa ali Ah Tá explicado Muito fácil Muito fácil, cara Eu sou inteligente Tá, mas e aí? O que eu tenho que fazer aqui? Ah Ah, as coisas tem físico É tão bom Dá pra você puxar as coisas Aí saem da frente Caixas que saem Pronto Agora sim, vem Abre Cadê? Tem coisa pra pegar aqui Ali Pega aqui e abre Agora pega a chave Vou pegar a chave com essa mão Pronto Boa Vou orpar Será que tem como pular agora? Não Ah, é só daquele lado, né? Tem Ai, que legal Gostei disso aqui Dá um friozinho na barriga Agora só tem que Aqui, pronto Essa aqui que é a porta Que tá aberta Tá abrida Tem um PC velho Um PC Deixa eu só derrubar essa mesa aqui Porque não tem como Derubar a mesa E a televisão Também não Ah, queria fazer uma bagunça Deixa eu pegar essa fita Que pode ser que seja importante Jesus amado Eu tenho medo Eu tenho medo Eu não quero entrar Aí entrou Mas tá medo Caraca, isso aqui tá louco Eita A mulher tá ali Você finalmente chegou aqui Aparentemente a eletricidade está com problema Você consegue Você consegue Eu não sei Se eu consigo te ajudar, moça Vamos ver Vamos seguir Aqui os números Ah, mas que trem Tá, certo Esse é o número 2 Cadê o número 1? Tá ali Deixa eu ver O que que tem aqui? Ok Eita O que que é isso? Tá Será que eu tenho que ligar aqui? Nossa Vamos lá Que esse negócio tá difícil, hein Ai Calma Pronto Aê Muito fácil Você vai deixar aqui? Me deixaram aqui Ai Mas na onde? Cadê, moça? Vou tentar entender Aqui Onde que eu vou pra ir? Ai, fica aqui Ah, tá Nossa, que burrice Não, ela só fala isso Essa moça aí Ela aparece nessa estubulação E fica falando Como um let's go Tá Isso aqui Isso não vai ter grandes problemas So easy Muito fácil Eita, pera Bora Tá, e aí O que que eu vou fazer? Ai, que susto Passa mesmo a vibe De pop play time Esse aqui é o mais bem feitinho Tá, tem três portas Essa aqui tá trancada Essa aqui não está trancada E essa aqui está trancada Que bom Ai, meu Deus do céu Chegamos Não quer entrar pela porta Eu sempre não... A animação é essa Ela falou que tem que confiar nela Será que eu tenho que entrar aqui? Eu acho que eu morri Eu acho que eu meio que morri Eu não, na verdade Não sei Onde que eu tô, cara? Vou tentar entrar aqui Rapaz, onde é que eu tô indo? Eu só tô caminhando Tô indo longe Ah, tá Acho que não tem nada a ver Eu tenho que ir pra lá É a sala de jogo Vamos esperar Ai, meu Deus do céu Que bicho é esse, cara? I heard that the silly robot girl Was going to show you how to escape from here There is no way I can tolerate this I have got an idea Instead of just getting rid of you right now Let me give you a chance If you complete the five games of the gaming room I will show you how to escape from here This will definitely be more fun Go ahead and start the first game I will make sure everything works Don't you ever try to cheat Play by the rules Or I will get very Pilantra Tá, eu preciso vencer cinco jogos aqui Vamos ver Que jogo completinho, gostei Espera, mas não quer entrar? Eu quero jogar Ah, tá Certo, cadê os jogos? Eu quero Tem aqui, ó Tá tudo aqui Dois, cadê o um? Ah, um tá ali Oxi Que que seria isso? Ah, não dá pra fazer nada Ah, tá Vamos começar Acho que é por aqui Puxa, vamos ver Eita Cadê? Tá, cadê o jogo? Eu quero jogar Era pra ser ali Era pra ser Ah, tá Deixa eu ficar quieto Coloca um aqui E a outra ali Pronto, só Espera Oxi, tem água? Meu Deus do céu Ele falou que esse jogo é o mais fácil de todos Eu preciso entrar Dentro do negócio Jesus amado Isso não vai dar certo Ai, lascou Tô dentro Eu vou me afogar, cara Ah, meu Deus do céu Ele falou que essa porta aqui vai ficar aberta Ele falou que quando eu fechar essa porta aqui Ó, essa porta aqui fecha Quando eu... É, entendeu? É tudo o contrário Como o tubarão tá ali, ó Eu não sei se só tem um tubarão Mas eu não posso deixar ele entrar Ah, esse não lascou, então Eu vou... Vai pra lá, tubarão, seu pilandra Ai, credo Que que é o tubarão feio? Ó, aí é ok Eu acho que ele vai vir pra cá Eu vou fechar aqui já Não, é o contrário Eu tenho que fechar aqui Cadê ele? Cadê ele? Ai, vai, fecha Não, é o contrário Lascou Oxi O jogo fechou? Que que é isso? Ah, não Vou lá reclamar com o Márcio Espaguete Agora que tava ficando legal o jogo O último jogo fechou Por quê? Ai, eu não sei Daí, acho que é só a internet É, minha internet sim, né? Você vai ver só o teu Mas se você gostou deste vídeo Deixa o like E se você quiser continuar assistindo Clique em um destes vídeos aqui Tchau